e boa tarde pessoal beleza estamos aqui pessoal na construção da quarta ponte sobre o corvo né das pedras casa que a ponte molhada 2 aqui nós tá aqui na Vila Moraes onde tem a ponte molhada um onde tem um trator que faz ajuda na travessia e o pessoal agora graças a Deus né devido de muitos outros problemas que vem acontecendo aqui com essa construção já já foi quebrada umas três vezes agora está fazendo o finalizamento dela aí ó já jogando né o concreto aí no radier aí né que é onde que eu penso eu e de hoje a cinco dias ele já pode fazer o liberamento aí do mesmo aí para tá passando os veículos aí né nem fosse ver que mais leve um pouco e você vê a qualidade de serviço o pessoal está de parabéns pessoal da DR um isso que nós espera mesmo do empresa competente porque isso aqui vai viabilizar voltar o tráfico né para a nossa região não é a ponte ainda aquela que esperamos mas é se isso aí vai ajudar demais em questão em questão que a ponte molhada 1 lá né o fazendeiro tinha dado um tempo e tem de determinação para vencer o prazo para tá passando por lá devido alguns imprevisto né que chuva ninguém quer que não para de chover a obra aqui ela ela ficou um pouco estendida assim prolongou mais um pouco mas graças a Deus finalizando graças a Deus aí os trabalhos aí ó isso é importantíssimo viu para nossa região aqui o mais agradecer mesmo abraço Deus fiquem com Deus tamo junto e o próximo nós tudo no Saúde